De um tempo pra cá, a saga Assassin's Creed tem focado na questão de entregar ao jogador dois protagonistas. Isso aconteceu com Odyssey, aconteceu com Valhalla e agora vai acontecer novamente com o Xeros. Você, jogador de longa data da franquia ou novo, curte esse lance de escolhas e mesclas de gameplay entre um personagem e outro? Ou você prefere apenas um único protagonista bem construído? Hoje eu acordei, galera, sem nenhuma pauta, tá ligado, pra fazer aqui vídeo pra vocês, eu confesso. Mas depois que eu tomei meu café, eu sentei aqui diante do PC e eu vi uma matéria no Reddit de Assassin's Creed que me colocou a pensar nesse assunto. Aliás, né, eu não me recordo de literalmente parar pra pensar sobre isso e eu achei que seria bem legal, né, colocar na mesa pra ler a opinião de vocês nos comentários depois, né, o que vocês acham sobre isso. Nesse post em questão que eu vi, vocês vão ver também logo mais, a pessoa comenta que, né, sobre a Naui, na verdade, né, sobre ela ser a única personagem jogável, sobre essa possibilidade em Xeros. E não, tá? A gente não tá falando das polêmicas do Yasu, que não estamos tirando ele fora da jogada por causa disso, por conta daquele lance do samurai, nada a ver, tá? O ponto do cara não é esse e o nosso também não. Aliás, a gente já fez um vídeo sobre isso, se você quiser dar uma olhada, é só clicar na playlist no comentário fixado, tá? O ponto é realmente um ou dois protagonistas. No caso do Shadows em específico, o que tá pegando muita gente é que a Naui se parece literalmente com o que nós, fãs da saga, estamos acostumados a ter nos jogos da franquia, né? Ou seja, um personagem que usa furtividade, que faz parkour, que escala as coisas, que tem lâmina oculta, usa capuz, enquanto o Yasu, desde que foi mostrado, ele parece não ter tantas nuances de gameplay, né, fazendo com que muita gente já tenha até comentado aqui no canal, nos vídeos aqui, que não o considera interessante. A gente vê que ele corre, arrebenta as paredes, atira na cabeça das pessoas e tal, e é legal, né? Aparentemente o seu combate ali é legal e tal, mas me parece que ele não sobe em lugar nenhum, não sai andando rápido, não tem lâmina oculta, não vai ser assassino, e isso a galera já ficou meio assim, ah, 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 né? Bom, enfim, vamos falar sobre isso, eu quero saber a sua opinião, tá? Repito, tudo por questões de gameplay, tá, pessoal? Não tem nada a ver com o lance do Yasu, que a gente já, enfim, já abordou aqui. O que vocês acham disso tudo? Caso você esteja chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Kalil, e você está no GamerLiuGames, é um prazer te receber aqui hoje, muito obrigado pelo carinho, pela presença, né? Não se esqueça de deixar o seu like, e se você já é inscrito no canal e ainda não está, né, recebendo todos os vídeos, está apanhando com isso aí, porque o YouTube, ele não está entregando os vídeos para você, meu, nós temos um canal no WhatsApp para você entrar, entra lá, está no primeiro link do comentário fixado, vai lá, entra, e aí eu pessoalmente vou estar avisando você sobre tudo, né, o que rola aqui, e você não vai perder nada, beleza? Então bora lá, vamos falar sobre esse lance aí, deixa eu mostrar para vocês o que eu li, que daí fica mais fácil, né? Olha aí, essa é a postagem. Você preferiria que a Naoi fosse a única protagonista de Assassin's Creed Shadows? Embora eu não me importe em jogar com Yasuke, eu nunca fui grande fã do sistema de protagonista duplo, pois eu acredito que isso divide muito o foco, dando-nos dois protagonistas incompletos, em vez de um completamente completo. Ele tem um ponto aqui. Sinto que a Naoi deveria ter sido a única personagem jogável em Assassin's Creed Shadows, já que ela, né, se parece mais com o personagem de Assassin's Creed Shadows, né? Sua furtividade parece incrível e parece um personagem tradicional da franquia. Embora ela não seja tão focada em combate quanto Yasuke, o seu combate real parece bem decente, e parece que você deve ser capaz de lidar com vários inimigos enquanto joga como ela. Por mais que a galera da Ubisoft tenha comentado que realmente, né, o Yasuke é o personagem que vai tancar todo mundo, a gente viu a Naoi ali em alguns combates e realmente ela não deixa a desejar não, ela é boa, né? Bom, ela pode não ter tanta saúde quanto Yasuke, ou seja, ela é tipo vidro, né? Boneco de vidro, se tomar muito dano morre rápido. E nem pode bloquear ataques, mas isso pode ser usado simplesmente para criar um desafio extra no game. Ela também não pode usar armas pesadas como as clavas de guerra, mas não acho que seja necessário para o jogo com apenas ela como personagem jogável funcionando. Assassin's Creed Mirage focou principalmente em furtividade e desencorajou o combate aberto na maioria das vezes. Então, essa abordagem pode funcionar aqui também. Esse cara tem outro ponto aqui. Realmente, né, o combate... Convenhamos, né, o combate de Assassin's Creed Mirage é uma merda, é muito ruim. Ai, ai, é muito ruim e tudo mais. E não é nem por isso, né, mas o jogo em si busca nos dar muito mais artifícios, muito mais benefícios se a gente usar a furtividade. Aqui poderia ser a mesma coisa. Bom, o principal argumento para protagonistas duplos é para que você possa ter as fantasias de Shinobi e Samurai. Mas eu acho que você... Mas eu não acho que você precise de dois personagens separados. Para isso, Ghost of Tsushima permitiu que Jin jogasse como um Samurai e um Shinobi, dependendo da preferência do jogador. Então, não vejo por que Assassin's Creed Shadow não poderia ter feito o mesmo. Há também o fato de que não tivemos nenhuma protagonista feminina solo desde Assassin's Creed 3 Liberation. Que era um jogo secundário em vez de um jogo principal. No passado, eles tinham um sistema de protagonista duplo para Assassin's Creed Syndicate ou você poderia escolher o gênero do personagem em Odyssey e Valhalla. Há rumores que Assassin's Creed X vai ter uma personagem única protagonista feminina. Mas seria legal ter mais. Bom, é aquilo que eu comentei. Esse cara tem vários pontos aqui. Mas eu vou falar de mim, tá? Eu, Kalil... Galera, esse lance de terem colocado dois personagens jogáveis em Shadow, para mim seria chato, de novo, essa repetição, se não fosse literalmente dois personagens separados. Porque o que nós tivemos em Odyssey e Valhalla, eu não curti. Porque é basicamente a mesma história, é o mesmo personagens... Basicamente não, é literalmente, né? Você jogar com a Cassandra ou jogar com o Alexios, a história é a mesma, mudando apenas o papel de um como o Deimos ou outro, né? E no Valhalla, se você jogar com a Eivor ou o Eivor, também não muda nada. É mais para a galera falar, ah, eu quero jogar com uma menininha, ah, eu quero jogar com um menininho, né? Aqui em Shadows, se fosse exatamente a mesma coisa, eu acharia paia. Né? Eu acharia paia. Mas aqui, pela primeira vez, né? Em Shadow, a gente está tendo aquele lance de você poder jogar com personagens diferentes. E que cada um deles tem um gameplay completamente distinto do outro e história também. É dito que se você estiver jogando com um personagem e interagir com os NPCs, eles vão responder você de uma forma. Se você jogar com o outro, eles vão responder o outro personagem de outra forma. Então, isso eu achei muito legal. E no sentido de... Como é que fala, mano? No sentido de gameplay, propriamente dito, eu acho muito legal você poder estar tendo essa escolha. Mas, eu não vou mentir para vocês que esse cara tem um grande ponto aqui na questão de que quando você faz um único personagem, você tem ele muito mais trabalhado. Não que isso se encaixe 100% em Assassin's Creed. Porque a gente sabe que, infelizmente, a Ubisoft tem o seu problema de enredo também quando ela quer. E, às vezes, personagens que poderiam ser incríveis acabam não tendo... Né? Mas a gente também tem exemplos dentro da própria saga que são espetaculares. Por exemplo, o Bayek. Mano, o Bayek, para mim, ele é o... Mano, o Ezio. Mano, Ezio, Bayek, o próprio... Connor. Leia tudo sobre o Connor, entenda tudo sobre ele. Você vai ver que é um personagem muito bem construído, na minha opinião. Você discorda? Tá tudo bem. Mas é como eu vejo. Eu acho esses personagens bem construídos. E, se eles fossem dividir o protagonismo com um outro, talvez eles não tivessem uma história tão bem moldada como existe hoje. Imagina o Ezio dividindo o protagonismo com outra personagem. Será que ele seria esse personagem que a gente tanto gosta? Né? Galera, eu tô fazendo esse vídeo realmente pra pôr na mesa a discussão, o debate, né? O que vocês acham? Vocês acreditam que um jogo, Assassin's Creed, com um único personagem jogável é mais interessante do que dois? Lembrando que, nos moldes anteriores, isso tanto faz como tanto fez, porque você tinha o mesmo personagem pra toda situação. Independente se você escolhesse jogar com o feminino ou masculino. Agora, daqui pra frente, pelo menos em Shadows, né? Entendo que cada um é um personagem distinto, tanto no gameplay quanto na sua história. Mas ainda eu volto a questionar, depois do que eu li aqui, né? Porque, realmente, eu falei pra vocês, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Um personagem em Shadows, só Anaui. Vocês acham que seria melhor? Seria uma personagem que conseguiria levar o jogo? Olha, por ela ter todos os... Vou falar de mim, tá? Por ela ter todos os... Como é que fala, mano? Eu ia falar todos os artifícios, mas... Por ela ter tudo aquilo que a gente conhece dentro da saga, né? Mecanicamente. Eu acho que ela conseguiria levar o game, tá? Eu acho que ela conseguiria, sim. Mas com o Yasuke lá, eu não vou mentir pra vocês que eu tô com vontade de experimentar e ver qual é que é a dele. Embora, de tudo que tenha sido mostrado, realmente ela pareça ser a personagem mais interessante. Mano, o que você acha? Você acha que esse cara tem um ponto? Você acha que, realmente, personagens únicos, a narrativa consegue ser melhor construída? Galera, a gente não viu Shadows ainda. A gente não sabe como esse jogo é. Esse cara tá falando uma coisa, a gente tá usando isso como base, né? Da nossa conversa. Mas a gente ainda não viu como o jogo é. Pode ser que, dessa vez, diferente dos outros assassins e tal, dois personagens sejam muito bem construídos por ser realmente, literalmente, um é um, outro é outro. Dessa vez, mas a gente não vai saber enquanto não jogar, né? Mas digamos que você ainda não sabe nada sobre o game. Digamos não, né? É uma verdade, né? A gente não sabe mesmo, né? O que você pensa a respeito? Ela tancaria? Por quê? Yasuke, pra você... Vou estender ainda isso, né? A Yasuke, pra você, ele tá parecendo um personagem interessante pra gameplay e história? Não tá parecendo? Por quê? Comenta aí. Eu... O meu pitaco final é o seguinte. Eu gosto de ter um personagem e outro por mecânica de gameplay, mas eu estou tendendo a acreditar que, sim, se tiver um único personagem, independente do que for, mano, eu não me importo, saca? Se for homem, se for mulher, não interessa. Desde que seja bem construído, eu vou estar jogando, mano. A gente teve vários exemplos de trocentos outros jogos que não importa se é homem ou mulher, quando é bem construído o negócio fica bom. Então, assim, eu acho que se colocar um personagem só, a história fica mais interessante, focada exclusivamente nele. Mas quanto a gameplay, quanto mais diversidade tiver, opções diferentes pra você testar, eu acho legal também. O que você acha? Comenta aí, mano. Beijo no coração. Até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.